Olá pessoal, estamos aqui na Chacra do Mano Luiz, aqui em Petrolândia, Pernambuco, e temos a satisfação de contar com a presença do nosso amigo Sargento Morsi, né? E ele vai contar uma história muito engraçada que ele já me contou uma vez, que eu achei muito interessante, a respeito de uma ligação que ele recebeu, dessas ligações que chegam diariamente para todo mundo, né? Pedindo, oferecendo ou dizendo alguma coisa a respeito das redes sociais. Rapaz, eu estava em casa, o telefone tocou, eu atendi, aí o encaba disse, senhor Morsi, parabéns, o senhor foi sorteado. Aí eu disse, eu ganhei o quê? O senhor ganhou o direito de fazer um empréstimo na nossa empresa de 8 mil reais. E olha só, o senhor vai pagar uma pinchincha, 48 prestações, 480. Eu disse, bom, não é bom, não é uma maravilha, eu disse, é. Isso aí vai ajudar o senhor? Eu disse, vai não. Não é de jeito nenhum. Porque eu estou numa situação, caba velho, só Deus sabe. O que houve, senhor Morsi? Eu disse, rapaz, a minha mulher foi-se embora e carregou tudo que tinha em casa. E eu estou precisando de comprar umas coisas para dentro de casa. Precisando de ajeitar a minha casa, comprar uma casa, comprar um móvel. Aí eu segui minha vida. Aí o encaba disse, e o senhor está precisando de quanto? Rapaz, só me serve se for 300 mil. Menos de 300 não serve, não. Aí o encaba disse, ô, seu Morsi, eu sinto muito pelo que aconteceu com o senhor, rapaz. Mas por enquanto eu só porto lá um mau empilho. Se servir, aí eu disse, serve não, rapaz. Aí quando foi, três dias depois, a mulher foi no banco. Quando chegou lá, as amigas dela, tu pariu com a mulher que foi que usa, pra ficar igual que eu tomava um fico, esse moço. A mulher, tu não está sabendo disso, não? Não foi, não está rolando aí pela internet aí, todo quanto o áudio aí. Bom, gente, vocês viram a história maravilhosa aí. A telemarketing, né? É com o Morsi. Então vamos curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Nós precisamos do apoio de todos. Bem-vai.